Salmo responsorial 127-128 Feliz os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Feliz é tu se temes o Senhor e trilha seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos há de viver. Será feliz, tudo irá bem. A tua esposa é a videira bem fecunda no coração da tua casa. Teus filhos são rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Será assim abençoado todos os homens que temem o Senhor. O Senhor te abençoe de Sião cada dia de tua vida. Feliz os que temem o Senhor e trilham seus caminhos.